A CIDADE NO BRASIL Elas estão enterradas sob as areias como cápsulas de tempo de outra era. Por milhares de anos, o calor do deserto as tem protegido. São as tumbas da aristocracia esquecida do Egito. Agora, estão prestes a serem lembradas. Três homens estão revirando as areias para encontrar novos capítulos da história egípcia. Três homens revelando histórias de nobres que serviram a seus reis desde o apogeu do Antigo Egito até seus dias derradeiros. Quanto mais múmias tivermos, mais histórias sobre o Antigo Egito teremos. Dá a impressão de que havia uma grande afeição entre o faraó e a ama de leite. Eu acho que se nós procurarmos no fundo do solo egípcio aqui, encontraremos muitas tumbas ainda não escavadas, cheias de ouro. Em busca das tumbas perdidas. Foi a primeira grande civilização do mundo que nasceu às margens do Nilo. O Egito em toda sua glória monumental. Vislumbres desses tempos remotos ainda existem em grande abundância. Às vezes grandes, construídos para serem vistos. Mas mais frequentemente, menores e escondidos. E tudo poderia ter desaparecido sem deixar vestígios se os egípcios não tivessem sido obcecados pela morte e pela preservação do que já havia sido vivo. Para os egípcios, a vida após a morte era tão real quanto a própria vida. Em sua jornada, uma alma precisava de alimento, abrigo e companhia. Então, os egípcios enchiam suas tumbas com presentes e decorações que refletiam a jornada terrestre da alma. Essas tumbas ainda têm uma história para contar. Se puderem ser encontradas. Ao sul do delta, às margens do Nilo, fica um lugar chamado Saqqara. Aqui, há cerca de 5 mil anos, os egípcios construíram sua primeira pirâmide para abrigar o corpo de um faraó na forma de uma escadaria para o céu. Nos séculos seguintes, milhares de egípcios foram sepultados em Saqqara. E um dos primeiros locais foi a encosta de um despenhadeiro com uma vista privilegiada do Vale do Nilo. Durante o novo império, no apogeu do antigo Egito, pessoas ligadas ao faraó queriam ser sepultadas aqui e eram. Hoje, esses homens e mulheres estão sendo desenterrados. O arqueólogo francês Alain Zivy tem inspecionado as escavações nas duas últimas décadas. Se alguém me dissesse há muitos anos que eu passaria tanto tempo aqui, eu não acreditaria. Às vezes, eu me perguntava o que estava fazendo aqui, brincando com areia, sendo que não era mais uma criança. Mas eu logo me dei conta de que estava realizando o meu sonho. Mas o sonho de Zivy começou mais como um pesadelo. As primeiras tumbas que ele descobriu estavam cheias de múmias, de gatos, milhares delas vestígios dos cultos animais que floresceram durante as últimas dinastias egípcias, quando os gatos eram criados e sacrificados aos milhões. Mas a equipe de Zivy também encontrou outras coisas além de gatos. Eles encontraram um poço cheio de coisas do passado. Eles continuaram cavando, alcançando um nível e outro. E mais outro. Então, a uma profundidade de cerca de 21 metros, encontraram algo. Espalhados pelos entulhos, estavam os sinais de que, após anos de escavações, eles haviam alcançado a câmara funerária. Entre os itens, um canopo usado para guardar as entranhas e os órgãos vitais. E sua tampa. A jarra era feita de alabastro, mas muito do que eles encontraram depois era feito de ouro. Todos esses tesouros e muito mais estavam enterrados com a múmia de um oficial de alta patente que serviu durante o reinado do faraó Akenaton. Zivi havia encontrado seu primeiro nobre do novo império. Era hora de procurar por mais. A equipe de Zivi foi trabalhar atrás do rochedo. Foram necessários anos para escavar o labirinto de corredores, poços e salas que haviam sido abertos na pedra calcária durante o novo império. No caminho, a equipe de Zivi encontrou outras tumbas pertencentes a ricos e famosos do Antigo Egito. E acabaram de descobrir mais uma. Cada sala tem algo a nos dizer, mas nem sempre está escrito. Desta vez está. Havia areia, eu tinha uma pequena lanterna comigo e vi a dama. A dama. Imagens dela adornam as paredes do santuário onde amigos e parentes vinham reverenciá-la. Seu corpo deve ter sido sepultado mais no fundo da tumba. Quando a equipe revela mais as paredes, outras figuras da dama aparecem. Tudo sugere que ela tenha sido uma mulher influente. Eu logo percebi que esta tumba pertencia a uma mulher. Isso é excepcional porque esta tumba é enorme. Então, com certeza, ela era uma figura importante. Além disso, ela tem muitos títulos que mostram que era muito querida. Eu procurava por um nome e o encontrei aqui, a ama de leite que alimentou a carne do Deus. Zivi traduziu seu nome como Maia e rapidamente entendeu a razão de seu status elevado. Em uma imagem, Maia está frente a frente com o jovem afeminado, usando um ornato para a cabeça típico dos faraós. Esse era o deus que Maia havia alimentado. Seu nome era Tutankhamon. Mas o conhecemos hoje como o rei Tuti. Tutankhamon é um nome conhecido desde que o arqueólogo britânico Howard Carter fez a descoberta do século no Vale dos Reis. Em 26 de novembro de 1922, Carter entrou com uma vela por uma porta que tinha estado lacrada por 3 mil anos e teve a maior emoção de sua vida. Ele havia encontrado a câmara funerária de um faraó do novo império que morreu antes de seu vigésimo aniversário. Mas ao contrário da maior parte das tumbas reais que haviam sido descobertas até então, essa não tinha sido pilhada. Em sala após sala, uma exibição de tesouros além da imaginação aguardavam-no. Tutankhamon foi sepultado em três esquifes de ouro dentro dos quais havia uma máscara de ouro maciço. Uma estátua de ouro do jovem rei encontrava-se ao lado. Um trono dourado mostrava o rei Tuti ao lado de sua noiva criança, possivelmente sua meia-irmã. A descoberta de Carter da tumba de Tutankhamon e seus tesouros nos contou muito sobre a morte do rei menino. Mas sempre houve um mistério envolvendo o seu nascimento. Ele provavelmente foi o filho de Akenaton, o faraó herético que cultuava apenas o sol em vez do panteão de divindades. Akenaton e sua esposa Nefertiti tiveram seis filhas, algumas das quais são vistas aqui com seus pais. Uma cena doméstica do passado. Mas o jovem Tutankhamon nunca é mostrado nos retratos de família. Isso significa que sua mãe provavelmente era uma esposa secundária que morreu ao dar à luz. O faraó bebê teria precisado de uma ama de leite e pelo que parece ele teve uma. Maia, que certamente fazia parte da corte do faraó. Uma ama de leite na verdade não era apenas uma babá mas sim uma mulher da corte porque amamentar, alimentar a carne do Deus, do rei não podia ser feito por qualquer uma. O que é fantástico é o amor que se percebe entre essas duas pessoas, principalmente da mulher párpara com o rei. Dá a impressão de que havia uma grande afeição entre o faraó e a ama de leite. E julgando pela tumba elaborada que foi construída para ela, o rei menino retribuiu essa afeição. Enquanto a maioria dos nobres egípcios foi enterrada principalmente perto do Nilo, os súditos menos importantes do faraó também precisavam de tumbas mesmo se fossem localizadas no meio do deserto. O doutor Zahri Hawass é o homem mais importante do Egito no que diz respeito a antigüidades. Ele está se dirigindo para o oásis de Barraria que fica cinco horas de carro do Cairo. Há milhares de anos o oásis tem sido uma ilha verde no meio de um mar de areia. Não é muito diferente hoje exceto pelo vilarejo moderno que substituiu o antigo povoado. cerca de 700 anos depois de Tutankamon quando o império egípcio já tinha começado seu declínio gradual este era um próspero centro de agricultura então havia dinheiro de sobra para ser gasto em tumbas elegantes. Os habitantes locais estão cientes de que estão sobre uma mina potencial de artefatos antigos e descobriram um novo modo de chegarem até eles. Quando você chega a um vilarejo como este houve boatos uma tumba significa tesouros ouro essas histórias passam de um a outro e tornam-se grandes foi por isso que eles quiseram construir suas casas sobre os tesouros os tesouros dos faraós. uma casa construída diretamente sobre uma tumba dava ao seu dono a chance de escavar em seu próprio porão sempre que precisasse vender algo no mercado negro ávido por antiguidades. Essa prática continua até hoje e Zahri Hawass quer acabar com isso. Então ele tomou uma decisão polêmica ordenando que algumas das casas fossem derrubadas. Tomei essa decisão porque nós precisamos proteger este sítio as casas tem de ser demolidas pela segurança dos monumentos e as pessoas deveriam entender isso a segurança e a proteção dos monumentos são o mais importante. As escavações sob o vilarejo moderno continuam a revelar artefatos de um período posterior da história egípcia quando a Grécia estava se tornando a maior potência. Essa tumba restaurada data de cerca de 600 anos antes de Cristo durante a 26ª dinastia. O Egito não era mais uma superpotência da região. A influência do faraó havia diminuído. O poder das autoridades locais havia aumentado principalmente em locais prósperos como Barraria. Essas pessoas puderam fazer essas lindas tumbas porque eram ricas. Se nós olharmos o tamanho da tumba e as cenas veremos que ela é igual àquelas encontradas no Vale dos Reis. Uma das fontes de riqueza de Barraria era um vinho feito de tâmaras cobiçado em todo o mundo mediterrâneo. Lugravam com a colheita e o beneficiamento das tâmaras e ainda mais levando o vinho para os mercados do Nordeste. Todo mês uma grande caravana de asnos saía de Barraria e percorria mais de 300 quilômetros até o Egito Médio. era uma viagem difícil mas temos que lembrar que essa jornada significava grandes lucros. Uma das pessoas que prosperaram foi o governador da Barraria outro nobre que servira ao faraó. Sua tumba foi descoberta em 1999. As inscrições nas paredes da tumba forneceram novas perspectivas acerca do papel de um administrador provincial no período em que o império estava lentamente chegando ao fim. Este aparentemente se considerava praticamente igual ao faraó. está dizendo que ele é um sacerdote de Ísis e de Osíris e seu nome é Zed-Hong-Wef-Fank e ele está em frente ao grande Deus e mostra aqui que ele se tornará um rei na outra vida porque Osíris está segurando os utensílios do soberano. Agora, Zahri Hawaz está procurando pela tumba da esposa do governador. Dentro da tumba, o Dr. Hawaz faz uma descoberta que o preocupa. Parece que temos um problema aqui que eu não tinha percebido antes. E é a existência desse buraco. Eu acredito que talvez no período romano os saqueadores tenham entrado por esse buraco e roubado a maioria dos artefatos. Pode ser que não encontremos nada nesta sala e isso vai ser muito ruim porque não vamos descobrir a função dela. Temos de encontrar alguns artefatos para descobrirmos para que esta sala era usada. mas os ladrões nem sempre roubavam tudo quando saqueavam uma tumba, principalmente se não tivesse valor aparente. Isso é alabastro. Zahri Hawaz escava um pouco e é recompensado. A tampa de um pequeno canopo, o tipo de vaso geralmente enterrado com uma múmia. Para um ladrão não significava nada. Para o doutor Hawaz significa que podem estar prestes a encontrar a esposa do governador. em Saqqara, Alain Zivi ainda está procurando por uma dama desaparecida. Mas a câmara funerária de Maia não está sendo descoberta e ele continua encontrando gatos. A maioria dos gatos foi enterrada aqui muito mais tarde na história egípcia, na época em que Cleópatra era a rainha e Júlio César governava Roma. O novo império dos grandes faraós era então uma memória distante. Vivendo sob domínio estrangeiro, os egípcios cada vez mais encontravam consolo em cultos que exigiam sacrifícios de animais. entre esses cultos um dos mais populares era o dedicado a Bastet, a deusa gata. Ao encontrar cada vez mais múmias de gatos, Zivi decide que é hora de examiná-las melhor de dentro para fora. A tarefa é passada a especialistas de outra área, os radiologistas Martini e Roger Lichtenberg. A primeira coisa que as radiografias revelam é como os gatos foram mortos. Este tem uma cicatriz bem grande na cabeça. Mas ele não morreu por isso. Ele foi morto com o pescoço torcido. Está vendo? O culto a Bastet atingiu o seu apogeu no Egito nos anos que seguiram a conquista de Alexandre o Grande no século IV a.C. As pessoas procuravam conseguir os favores da deusa e os sacerdotes tinham um ótimo negócio criando gatos e os transformando em oferendas. Provavelmente era um gato grande, mas eles não ousavam torcer os pescoços dos gatos grandes. Eles tinham de golpeá-los na cabeça. É um gato muito bonito. Veja isto. Muito bonito. Depois de o gato ter sido morto, ele passava pelo tradicional ritual egípcio de mumificação. Os sacerdotes embalsamavam o seu corpo e o enrolavam com ninho. mesmo. Início! 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 Zegen! amous! let snakesim! Not a patroga! Por fim, a múmia era colocada em uma das tumbas recicladas. Naturalmente, todo o trabalho executado pelos sacerdotes era pago. E os clientes geralmente recebiam de acordo com o que pagavam. Dependendo de quanto você pagasse, recebia uma múmia pequena ou grande. Se você fosse muito rico e quisesse agradar bastante a deusa, podia comprar uma pilha de gatos, muitos gatos juntos. Mas as radiografias sugerem que os sacerdotes nem sempre eram honestos. Veja, esta é uma múmia também, pequena, mas não é uma múmia completa. Colocaram apenas um osso dentro. Não é um corpo inteiro. É um corpo inteiro? É uma mistura de ossos. É uma múmia falsa. É uma mistura de ossos, certo? Só uma mistura de ossos e 25% das múmias são falsas. Elas não têm nada dentro. Não se sabe se os sacerdotes estavam usando da Boavé ou se simplesmente havia uma escassez de gatos. Enquanto a busca pela Câmara Funerária de Maia continua, a equipe de Zivin encontra a entrada para a outra tumba, a alguns metros dali. Os trabalhadores começam a retirar a areia e as pedras numa escavação que durará a maior parte da estação. Até lá, não há nada para se fazer a não ser esperar. No oeste, a 322 quilômetros dali, em Barraria, a busca pela esposa do governador deu frutos. Os trabalhadores de Zahri Hawass encontram outros sarcófagos sob os escombros. Como ele esperava, pertence à esposa do governador, uma mulher chamada Naes. À primeira vista, seus temores de que a tumba havia sido saqueada no passado parecem se confirmar. Mas quando seus restos são examinados mais detalhadamente, outra história surge. Mais de 100 artefatos são descobertos e a maioria deles é feita de ouro. Estes são alguns dos tesouros que descobrimos e são muito bonitos, como este. Você pode ver que eles colocavam nas unhas, assim. Nasa era muito bonita. Ela cobriu seu corpo de ouro para ser feliz na outra vida. Por isso, encontramos muitas peças bonitas como estas, e algumas no formato do que parece ser um escaravelho para mim. Mas a interessante é esta. Eles faziam um buraco na lateral e tiravam tudo de dentro do corpo, por ali. E eles cobriam este buraco com pedaços de ouro muito bonitos, como este. E este é pesado. Ele era colocado embaixo da língua. E esta é a minha peça favorita. Eu a adoro. Veja isto. Ela colocou o nome do rei no seu coração porque ele era o protetor do Egito. Em Saqqara, os trabalhadores de Zivi encontraram algo extraordinário sob a areia. Uma estrutura retangular construída milhares de anos atrás, bem em frente ao rochedo. É um santuário parcialmente construído e parcialmente lavrado na rocha. E a grande surpresa foi ver as condições das paredes, que são realmente incríveis. Vou abrir as cortinas. Não é um show. As cortinas estão aqui não para o show, mas para protegê-lo da poeira, dos visitantes e tudo mais. Mas é claro que o torna ainda mais espetacular. Vocês podem vê-lo agora. Desculpem. Como podem ver, grande parte do santuário está aqui. É realmente maravilhoso. Para quem quer que seja, que este santuário foi construído, era alguém importante. A sala era grande, até mesmo para os padrões egípcios. E nenhum gasto foi poupado na decoração. Em todas as paredes, pinturas, entalhes e inscrições, confirmam que a tumba pertencia ao nobre rico do novo império. Houve um banquete para satisfazer a sua fome na outra vida. O primeiro trabalho de Zivi foi descobrir o nome do homem para quem a tumba foi construída. Sempre tenho essa obsessão ao entrar em uma tumba. Onde está o nome? O nome é dois falcões sobre uma base. É Nete, Jeru e Mess. É assim que se lê. Há muitas interpretações. Eu escolho Nete, Jeru e Mess, o homem que nasceu dos dois deuses. Os dois deuses são Horus e Sete. Zivi não conhece o nome de Nete, Jeru e Mess, quem ele era, ou que tipo de serviço ele prestava ao faraó. Pode-se ver o nome do homem Nete, Jeru e Mess, aqui e aqui. Outras inscrições em uma coluna caída sugerem que Nete, Jeru e Mess era um homem culto, influente e letrado. Há muitos epítetos, isso é, um homem de sabedoria, um homem que sabe como falar, como escrever. Parece que ele realmente tinha orgulho de sua cultura. Nete, Jeru e Mess, tinha uma habilidade que poucos em sua sociedade possuíam. Ele sabia escrever. E só isso, já teria lhe assegurado uma alta posição. Ler e escrever. A capacidade de escrever é fonte de poder em muitas sociedades, e também no Antigo Egito. Ele foi alguém que podia escrever. Mas Yvi está seguro de que Nete, Jeru e Mess, deve ter sido mais do que um mero escriba para ter merecido uma tumba tão opulenta. Ele, obviamente, havia servido ao faraó. E bem, mas de que forma? Enquanto Yvi analisa essa questão, o trabalho de escavação prossegue na outra extremidade da tumba. O engenheiro Pierre Villat tem de diferenciar as rochas originais das que foram adicionadas posteriormente como preenchimento. Todos estão cientes de que incontáveis toneladas de pedra calcária estão sobre eles. É um trabalho lento. Cada rocha tem que ser carregada para fora. Mas, finalmente, eles abrem caminho e encontram algo. É uma escultura do faraó a quem Nete, Jeru e Mess, serviu. Uma pequena estátua de um rei que é um grande vulto da história do Antigo Egito. Ele ficou conhecido como Ramsés, o Grande. Ramsés foi um faraó que governou o Egito por mais de 60 anos. Teve mais de 100 filhos e supervisionou a construção de grandes monumentos durante seu reinado em locais como Luxor e Abusimbel. Ramsés era também um mestre incansável da autopromoção que assegurou que a posteridade conheceria sua imagem, seu legado e seu nome. O fato de Nete, Jeru e Mess, ter trabalhado para o maior de todos os faraós do Egito foi uma informação vital. E mais descobertas estavam por vir. Nos limites do oásis de Barraria, fica um cemitério greco-romano descoberto por Zahir Hawass e sua equipe em 1996. O Dr. Hawass voltou para ver como as escavações estão indo. Ele escolheu o arqueólogo egípcio Tarek El-Awad para inspecionar o trabalho. O cemitério cobre cerca de 36 quilômetros quadrados cobertos por toneladas de areia. Qualquer lugar em que você escavar aqui, encontrará uma tumba. Se você olhar para o chão, encontrará montículos em todos os lugares. Nos montículos, podem ser encontrados artefatos como cerâmicas, o que significa que há algo embaixo. Portanto, se você olhar para esta área, você apenas coloca a mão na areia e pode encontrar a entrada da tumba. Então, as escavações começam. E é importante que se tome muito cuidado quando se escava, porque há muitas múmias embaixo. O cemitério foi descoberto por acidente quando um asno pisou em um buraco e revelou uma tumba. Dentro da tumba, havia múmias, muitas delas. A maioria era dourada e em condições incrivelmente boas. O Dr. Hawass autorizou uma pesquisa mais extensiva e as múmias douradas continuaram surgindo. Tarek fez inúmeras novas descobertas e Zahi Hawass está ansioso para dar uma olhada. É óbvio que essa tumba foi invadida no passado por ladrões que fizeram mais que apenas roubar coisas. Algumas pessoas entraram aqui e tentaram quebrar todas as cabeças das múmias. É muito estranho. Você pode ver que todas as múmias aqui estão sem cabeça. Veja esta múmia de criança. Ela não tem cabeça. Atrás de mim, a cabeça foi cortada. E a desta também foi cortada. Parece que alguém, nos tempos antigos ou nos tempos modernos, estava procurando alguma coisa dentro. Mas até mesmo a destruição nos diz alguma coisa. Tarek acredita que, possivelmente, algumas das múmias sem cabeça sejam o resultado de uma antiga rixa familiar. E que até mesmo os corpos de crianças tenham sido decapitados em um ato de vingança. Em Saqqara, as rochas continuam a ser retiradas da tumba e a equipe de Zivi fez uma nova descoberta. Atrás da pequena escultura de Ramsés, e presa a ela, eles encontraram outra estátua. Sobre o pequeno faraó, uma cabeça de tamanho natural de uma vaca, a deusa Hador. E Zivi não poderia ficar mais encantado. Ele me perguntou se os olhos da vaca eram verdes ou azuis. Eu disse que eram como os olhos dele, bonitos. Um dos inúmeros atributos de Hador era o de ser protetora dos mortos e estava ali para garantir a Netger Wimers uma passagem segura para a outra vida. A sua presença na tumba confirma a suspeita de Zivi de que o misterioso Netger Wimers desempenhou um importante papel político durante o reinado do grande faraó. Ele foi recompensado com um funeral suntuoso, presidido por Hador e Ramsés. Mas Zivi ainda não sabia o que Netger Wimers havia feito para merecer tanto. Na busca por mais pistas sobre a identidade de Netger Wimers, Zivi viaja para a antiga capital do Egito, Tebas. Hoje ela se chama Luxor e está cheia de monumentos construídos por Ramsés para homenagear a si mesmo. Então pode ser que Netger Wimers seja mencionado em algum lugar. As paredes ainda ecoam os feitos de Ramsés, principalmente suas vitórias militares. Eram sempre batalhas, guerras ou lutas. É história, é normal, coisas da humanidade. Toda guerra precisa de um inimigo. E quando Ramsés se tornou faraó, o maior adversário do Egito era o Império Hittita ao Norte. O jovem Ramsés decidiu enfrentar os Hittitas no seu próprio terreno. Ele liderou um exército de cerca de 20 mil soldados para o norte e encontrou o inimigo fora da cidade de Kadesh. É uma das primeiras batalhas da história para a qual existem relatos detalhados. Os espiões guititas fizeram os egípcios caírem em uma emboscada. Ramsés e algumas centenas de homens foram separados do resto do exército e aprisionados perto do rio Orojus. Era uma situação desesperadora, até que uma divisão reserva de soldados de infantaria egípcios lançou um contra-ataque, impenindo o inimigo para dentro do rio e resgatando o faraó. Ramsés retornou ao Egito e imediatamente proclamou uma grande vitória. As paredes dos templos de Luxor mostram cenas dos feitos heróicos do faraó nesse dia. Há também uma cópia do Tratado de Paz que finalmente pôs fim ao conflito 16 anos depois. Izivi espera que esse documento possa dar alguns esclarecimentos sobre a identidade de Netgeruimés. As negociações foram longas e complexas, mas eles acabaram chegando a um acordo e a um Tratado de Paz que detalhava os termos. Três enviados egípcios se juntaram a três diplomatas ghititas para carregarem uma cópia do Tratado até a capital do Egito. Ele prometia que a amizade substituiria a hostilidade. Cada lado prometeu não atacar o outro primeiro. Caso ocorresse um ataque por uma terceira parte, eles formariam uma aliança de defesa. Haveria uma troca de prisioneiros e um pacto de extradição. O tratado foi gravado em caracteres cuneiformes em placa de prata e apresentado ao faraó. Ramsés mandou que fosse gravado nas paredes dos templos de Tebas. Zivi está aqui para ver se consegue encontrar o nome do homem que liderou a equipe de negociação egípcia e trouxe o tratado para Ramsés. e ele encontra o que está procurando. Posso ver a palavra enviados e depois disso temos talvez a cabeça de um falcão que pode ser parte do nome de Nath Gerwimis. Podemos comparar com as inscrições. É como a Bíblia para os textos desse período. Então aqui temos o tratado de paz e esse pode ser o nome de Nath Gerwimis. Dois falcões sobre uma base de Nath Gerwimis, o homem que estabeleceu a paz entre os dois grandes impérios e foi generosamente recompensado na outra vida. É o resgate de uma figura histórica. Isso é fantástico para mim. Talvez tão importante quanto a vaca de Hathor ou a estátua não é apenas uma obra-prima excepcional, não é apenas uma linda tumba, é história. Com o problema da identidade do dono da tumba finalmente solucionado, o trabalho de libertação de Hathor de sua prisão de pedra prossegue. Hathor foi restaurada. Hathor foi restaurada. Hathor foi restaurada. Hathor foi restaurada. Outra tumba do novo império foi encontrada e voltou ao seu antigo esplendor. Mas um dos homens do rei foi identificado graças aos presentes que ele levou para outra vida. As descrições de outra tumba podem ser adicionadas ao mapa do complexo mortuário. E no próximo ano será a vez de remover mais uma camada de areia. No oeste, em Baharia, Tarek encontrou outra tumba. Zahir Hawaz está presente para inspecionar. É a múmia mais bonita que eu já vi. A máscara a torna tão verdadeira. Parece ser uma múmia de uma mulher. Seus olhos estão nos fitando como se ela estivesse viva. são um homem de sorte porque encontrei essa tumba. Isso é algo incrível. Essas múmias foram sepultadas muito mais tarde na história egípcia, cerca de 1.500 anos depois dos dias gloriosos de Ramsés. A civilização que havia existido por 3.000 anos estava quase chegando ao fim. Mas embora a cultura que havia unido o povo à terra estivesse desvanecendo, a obsessão dos egípcios pela morte e pela outra vida permanecia tão forte como sempre. O que antes havia sido um privilégio dos reis e dos homens dos reis fora adotado pelas classes alta e média. Então qualquer um que tivesse dinheiro podia construir uma tumba e ter um funeral de estilo. e a maioria das tumbas que permanece sob as areias cada uma delas com uma história para contar aguarda pacientemente o momento de ser descoberta. Versão Marshmallow São Paulo São Paulo São Paulo